O defeito dos outros que é pra não olhar pros próprios, né, então... Óbvio, amiga. A vida deles não tá lá com essas coisas, então vamos olhar a vida dos outros, que ali eu não preciso olhar o que tem de errado aqui na minha. Ai, amiga, sim, é isso, porque... E eu sei que é isso, porque eu sempre falo, gente, eu já fui hater de internet. Você já foi? Amiga, eu já fui, todo mundo sabe, eu sempre tive essa coisa tipo, ai, preciso falar sobre as coisas ruins que acontecem, principalmente quando eram contra mulheres, isso me engatilhava muito, e aí eu começava a atacar pessoalmente as pessoas, e hoje eu vejo que isso não muda nada, porque não vai fazer com que a pessoa entenda. Você muito... Minha mãe sempre falou, minha mãe é muito sábia, ai, maravilhosa. Minha mãe sempre falava assim, Dora, ao invés de você combater uma pessoa específica que fez algo de errado, fale sobre o assunto, debata o que você pode ajudar aquela pessoa até a entender, se chegar até ela, sabe? Mas não ataca diretamente, porque quando você ataca diretamente, é como se você, tipo, usasse, falasse, né? Você pega e você vira e fala assim, ah, tipo, você ataca direto a pessoa, você não ataca o argumento, você não ataca o que acontece. Então, se o problema é o machismo, vamos atacar o machismo. Se o problema é a homofobia, vamos atacar a homofobia. Racismo, vamos atacar o racismo. Se a gente, às vezes, ataca diretamente muitas pessoas, acaba que essas pessoas não prestam atenção no que a gente está falando. Exatamente. Mas, eu acho que assim, gente, não estou falando que as pessoas que atacam pessoas na internet estão erradas. Estou falando que, para mim, isso significava muito uma coisa de que era que eu não estava olhando para mim. Que eu estava me preocupando muito com os erros dos outros, enquanto eu não estava olhando para a minha própria vida, para a minha própria bunda e vendo as coisas que eu precisava mudar nas relações próximas, sabe? Então, assim, ai, gente, se cuidem. Pelo amor de Deus, se preservem também, né? Ficar o dia inteiro vendo tudo que está todo mundo fazendo de errado. Eu sei que fofoca é bom. Fofoca é uma delícia, sua fofoqueira é pra caralho. Mas, assim, vocês não falam assim, ah, a Edora não fala mais de ninguém. Fala! Mas, gente, falo. Mas ela fala no Twitter, entendeu? Eu falo entre amigos, entendeu? Tem que se lembrar quem você fala da sua foca, né? É isso, porque às vezes você acha que você está falando num ambiente de amigos, mas você está falando publicamente. Quando você fala publicamente, no Twitter, num comentário de foto, de Instagram de fofoca, a pessoa vai ver. Hoje em dia, com prints, né? Os prints, olha. A pessoa guarda. E o dia que você vira lá bem famosa, com esse bebê, vai ter alguém para esfregar aquele print na sua cara. Amiga, sim. Amiga, sim. E é muito doido isso, porque eu sei as pessoas que têm, tipo, algumas coisas contra mim até hoje. E tudo que eu queria era conseguir resolver pessoalmente, sabe? Porque eu acho que quando você leva uma coisa que aconteceu com você, que você poderia ter resolvido pessoalmente para a internet, acaba fazendo com que pareça que você só quer chamar atenção, quer público, quer audiência. e eu sei porque eu já fiz isso, sabe? Então, o negócio é realmente, cara, acontecer uma coisa ruim diretamente com aquela pessoa, fala com aquela pessoa. Eu tenho um amigo próximo que ultimamente deu uma tretinha, assim, de internet mesmo, e eu falei, por que você não fala diretamente com a pessoa ao invés de fazer uma thread no Twitter? Sabe? E aí, não, mas eu tenho que falar, a pessoa não vai ouvir. Mas você... Já tentou? Você já tentou? Porque, assim, é uma coisa tão pesada, porque quando envolve a internet, envolve muita coisa, né? Envolve muita gente, envolve ódio, envolve a carreira das pessoas, envolve muito mais do que só aquilo que aconteceu. Então, hoje em dia, eu tento resolver as coisas pessoalmente, e tento sempre resolver pessoalmente, e peço desculpas para, tipo assim, eu tenho até vídeo falando assim, para todas as mulheres que eu já machuquei, ou todas as mulheres que eu já fiz mal, porque a gente, não é porque a gente está falando sobre empoderamento, que a gente fala sobre alguma coisa, que nós somos perfeitas. Às vezes a gente erra, todo mundo erra, entendeu? Isso é uma coisa que eu já fiz na minha vida, foi errar. Já errei com homem, já errei com mulher, já errei com todo mundo. Já errei com meu irmão, errei com a minha mãe, a gente erra com as pessoas. Então, eu estou tirando, assim, esses momentos para sempre falar, sempre que eu tenho oportunidade, na internet eu falo, em outros lugares, desculpa, sabe? De verdade, sabe? Porque a gente acaba, às vezes, cometendo erros com os outros, porque a gente também já sofreu muito, sabe? Então, se a gente está sofrendo muito, e a gente desconta nos outros, isso só volta para a gente no final. Então, assim, se você está com um ódio muito grande, querendo detonar muito uma pessoa, alguém na internet, sei lá o quê, para e pensa. Porque, às vezes, isso é algo que você deveria olhar para você e conseguir entender de onde vem aquilo. Tem várias coisas que, assim, gente, terapia faz muito bem, mas também dá para você conversar com alguém, com um amigo, se abrir, sabe? Vamos entender aí, saúde mental, gente, é um negócio que, quando você começa, é tipo um vício. É viciante. É um bom vício, né? Olha, não é fácil. Não é fácil. Imagino, imagino. Porque você, você, aí você tem que se responsabilizar pelos erros. Ah! Não adianta você falar, ai, os haters gonna hate. Gente, eu falava isso, ai, haters gonna hate. Eu sou muito louquinha. Aí, depois, eu comecei a perceber que, tipo assim, não é isso. Tem vezes que eu estou errada mesmo. Então, vamos entender e, tipo, reconhecer, porra. Sim. Sabe? Reconhecer erro. Qual é a dificuldade, gente? Nenhuma.